Empresários e representantes da Infraero, preocupados com a estrutura aeroportuária de Terezina. A ideia da Federação das Indústrias é que a gente abrisse uma discussão com a Infraero para a gente buscar uma solução. O que nós queremos é que a Infraero dê aqui a sua opinião sobre isso, que são as pessoas que entendem disso, né? São eles que têm os dados necessários para falar a respeito disso. A gente tem projetos de curtíssimo prazo, né? Os módulos operacionais que a gente tem em andamento, que estão em andamento aqui, a gente tem o objetivo de até julho, segunda quinzena de julho, colocá-lo em operação. Anteontem, publicamos uma nova licitação da obra de reforma do terminal de passageiros, que é mais um investimento imediato de em torno de 4 milhões. Então, com essas duas ações mais imediatas, a gente terá colocado novamente o aeroporto no nível de conforto, no nível de segurança, de conforto e em condições operacionais bem melhores do que a gente tem atualmente. E com isso a gente vai ter aí uma sobrevida. Na verdade, o que provocou mesmo este encontro foi a atitude do prefeito Emmanuel Ferrer, que esta semana revogou o decreto de desapropriação de aproximadamente mil imóveis no entorno do aeroporto Petrônio Portela. A medida não agradou nem setores do empresariado e também dirigentes da Infraero. Hoje, a Federação das Indústrias decidiu entrar no debate. Nós ficamos preocupados também, não só com a questão que o prefeito tem da desapropriação daquelas pessoas, mas também com a segurança daquelas pessoas. A gente tem que entender que aquilo também está se tornando uma área de risco para aquela população que vive ali em torno do aeroporto. A prefeitura foi precipitada ao voltar atrás do decreto de desapropriação da área? Não, eu não digo precipitada, mas eu acho que as coisas têm que ser mais bem discutidas, vamos dizer assim, né? Eu acho que a Infraero está aí disposta a ter esse diálogo, ter essa negociação. Eu sei que é importante a gente ter um aeroporto novo, mas nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos agora.